Revelações fortes, pontuais e certeiras para as próximas 48 horas Meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso universo do Clarividência Online Peço para que você limpe sua mente de qualquer influência negativa Para que você possa fazer a sua escolha Teremos duas opções de leitura A primeira está firmada na energia do quartzo azul A segunda leitura está firmada na energia da jaspe vermelha Para ambas as tiragens teremos o baú cigano e o oráculo da frase Então vem com a gente, se concentra Se houver necessidade, dê pausa no vídeo para fazer a sua escolha E enquanto você se decide, eu quero aproveitar para te convidar a participar conosco Ao final da segunda leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração Onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto E pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas Promovendo a abertura de portas Para que assim, possamos superar as crises resistenciais Vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas Quer participar desse momento de oração junto conosco? É simples, basta você intencionar o seu nome aqui abaixo nos comentários Quer pedir por algum ente querido Ou até mesmo manter a descrição e colocar apenas as iniciais Fique à vontade O importante é você intencionar com a sua energia do bem Com a energia que vem de dentro do seu coração Agora, vamos juntos a essas revelações fortes, pontuais e certeiras Para as próximas 48 horas Acredito que você já fez a sua escolha E nós vamos começar com quem se conectou ao quartzo azul Vou deixar a Jasper vermelha aqui ao lado E vamos, meus amigos, vamos, minhas amigas Aproveita esse momento, deixe seu like Se inscreva aqui em nosso canal Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo Nós temos uma produção de conteúdo diária Onde a gente visa sempre atender a todos Com muito amor, carinho e respeito Então, o nosso compromisso com vocês É que diariamente que você chegar aqui Haverá um conteúdo atualizado Então, se inscreva e venha fazer parte dessa grande família Que é o Clarevidência Online Gratidão a todos vocês Vamos então? Revelações fortes, pontuais e certeiras As próximas 48 horas Autorizo o plano espiritual para que se manifeste E assim possamos canalizar as mensagens Que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade E pela proteção Dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é E assim está decretado Revelações fortes, pontuais e certeiras Próximas 48 horas Reveladas agora As provações As provas que você já passou As provas que você já viveu Mas que testam a sua força E o seu otimismo e sua fé Todas essas situações estão prestes a cair por terra Porque a certeza e a vitória está chegando E o seu crescimento pessoal e espiritual Transcede É uma experiência que você Uma jornada que você precisou passar Você sabe O quanto foi difícil Ardo Mas Que a conquista dessa situação Realmente é extremamente prazerosa E renova a sua autoconfiança E vai te abrir muitas portas Portas que você nem imaginava E vai poder até Fazer escolhas Diante das situações Muito Me fala aqui da situação Uma situação específica Que é como se Estivesse assim Um marasmo Estiagem total De repente Quando a conquista se consolida Chove de oportunidade Chove de contato Chove de chamado E você vai poder escolher Então em que você está se esforçando Se dedicando Se entregando Vai valer a pena Não desiste Porque tem muita gente Também se inspirando em você E é gente que você nem imagina Tá? Me mostra aqui Pessoas que tiveram Que abrir mão Aí De muitas coisas Para conseguir aí Chegar a essa vitória Pessoas que tiveram Que deixar amizades Pra trás Tiveram que deixar Fazer escolhas Realmente seguir O seu próprio caminho A sua própria história A sua própria jornada E sim Vale muito a pena Tá? Algumas pessoas aqui Podem aí Dividir apartamento Com alguém Né? Ou podem aí Estar analisando A possibilidade De dividir um apartamento Com alguém Tem essa energia Aqui pra vocês Deixem tudo em contrato Leiam tudo Assinem tudo Deixem tudo Bem estipulado Pra depois Lá na frente Não haver Ah, mas eu não sabia Ah, mas isso aí A gente não tinha falado Então é importante Por mais que tem O vínculo de amizade Tem que haver também O vínculo do comprometimento E do que é certo Então Tá Eu vou ficar com tal parte Você vai ficar com tal parte Vamos deixar isso escrito Vamos deixar isso aqui Bem determinado Pra depois Não haver interferência E até mesmo Afetar a amizade Entende? São coisas que são Caxias Mas que são certas E que são necessárias Serem feitas Tá Bom Veja alguém aqui Se mudando Por questões De crianças Como assim? Vocês estão aí Trabalhando Alugar uma sala Alugar um lugar E apenas quando se mudaram Ou quando chegaram No ambiente Perceberam Que havia muito barulho Pode ser que seja Perto de uma creche Pode ser Que seja Perto de algum Algum lugar Onde Tenha barulho Que afeta Diretamente Sim Os teus resultados Tá? E você aí Realmente Rescindir Contrato E ver um novo lugar Tá bom? É aquela Tem coisa que não dá Pra... Pode ser uma academia Abrir uma nova academia Perto E a academia Vem música alta E por ser Um ambiente comercial Às vezes Há Essa Essa abertura Que aí não tem como Você ir contra Entendeu? Então pode ser aí Também pra vocês Esse fato de Sim, você tá em expansão Tá buscando um novo lugar Mas tem coisas que a gente Só se dá conta Quando tá dentro do lugar Né? Quando está ali E aí Há ver um Reincender aí Rescindir Algum tipo de contrato Por questões Esté... Ao redor Tá bom? Procurar um outro lugar Aqui confirma Novamente Tá? E a longo prazo Isso... Se você não fizer Tomar atitude O quanto antes Da mudança Pode gerar prejuízo Pra você Tá? Tanto financeiro Como também mental Né? Ficar ali com aquele barulho Com aquela situação Incomodando Tá bom? Tem alguém Que tá querendo Vim te ver E não vai conseguir Por algum empecilho Meu amigo e minha amiga Tem coisas que é melhor A gente Não vai além Da nossa compreensão Agradece a Deus Porque tem uma energia Aqui de livramento Pra essa pessoa Tá? A pessoa não conseguir chegar A pessoa não conseguir ir Tá? E aqui confirma Que o melhor está por vir Sim Há expansão Mas também há Né? As questões cotidianas Que são naturais Muito favorecimento Muita energia positiva Sim Reconhecimento Pequenas situações Né? Me fala aqui também Sobre um investimento Alguém investindo Aí Tá? Em algo Pode ser vocês Fazendo a compra Também De algum tipo De monitor Um celular Um aparelho Tecnológico Pra ajudar Vocês A ter Maiores e melhores Rendimentos Vou tirar mais uma Fileira Isso Aqui tá falando Da questão Sentimental Sabe meu amigo Minha amiga Tem coisa que a gente Parece que a gente Vai procurar Né? A gente procura E quem procura Acha Então Por que não Procurar o bem estar? Por que não Procurar o que te faz bem? Ao invés de ir atrás De Ai eu vou ver O story De tal pessoa Porque eu sei Que pode ser Que essa pessoa Tenha ido Faz isso com você Não Tá bom? Ao invés de se preocupar Com o que fulano Vai fazer Com o que fulano Vai dizer O que fulano Vai Onde vai estar Faz o seu Faz teu nome Descansa É o melhor Que você faz Vai viver Não vai Ficar esperando Fazendo um jogo De espera Ou ficar olhando O que fulaninho Tá fazendo Ou deixando de fazer Um ex Tá fazendo Deixando de fazer Para com isso Vai fazer o teu Vai 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 Seguir o teu caminho Tá bom? Que tudo É uma energia Aqui de um jogo Que tudo depende Muito de você As coisas Acontecem Exatamente Pelo teu esforço Pela sua dedicação E Ficar Dando murro Em ponto de faca É se machucar Não precisa E você É uma pessoa Cativante Eu vejo aqui Que tem pessoas Que querem estar Com você Tudo bem Que alguns Apenas Coisa de momento Agora Se você também Estiver disposta A viver Somente Um negócio ali Uma coisinha aqui Uma coisinha ali Por que se privar Se você estiver Disposta Tá? Ou Vai se parecer Vai conhecer Novos lugares Se propõe A frequentar Lugares Diferentes Tá? Não fica no mais Do mesmo Porque senão Você só vai atrair Aquele mesmo Tipo de pessoa Que você já sabe Que tá fadada Ao fracasso Tá? Vamos tirar uma frase Pra vocês Pra essas próximas Quarenta e oito horas Faça diferente Pra colher diferente Tá bom? Não espere Que as coisas Mudem ao seu redor Pra que você Se adapte Não Faça a mudança Dentro de você Pra que as coisas Se materializem É de dentro Pra fora E não de fora Pra dentro A frase Se não sabe cuidar Não merece ter Se a pessoa Não sabe cuidar De você Se a pessoa Não te dá atenção Não merece ter Então também Não tem que ficar lá Remoçando Não tem que ficar Indo atrás Não Deixa onde a pessoa Tá? Com quem tá? O que tá fazendo? Não Deixa pra lá Vai você fazer o seu Quem não sabe cuidar Não merece ter É simples Se valoriza Que a conta fecha direitinho Vamos aqui ao baú cigano Quem se conectou A energia do baú cigano Pra vocês Meus amigos e amigas Aqui com o quartzo azul A mensagem traz Existem pedras No seu caminho E tropeções Acontecem Você precisa De ajuda especial Para passar Por essa fase Descubra qual é O seu anjo da guarda Pela sua data De nascimento E acenda Uma vela branca Pra ele Facilidades Maravilhosas Acontecerão Acredite Com certeza Minha amiga Sempre peça Pelo seu anjo de guarda É um ser alado Que o plano espiritual Mandou especialmente Pra você Ele vai Sempre te vigiar Peça entendimento Converse com ele Que as respostas Virão a tranquilidade A tranquilidade A paz Tenha fé Sempre Meu amigo e minha amiga Porque o destino Tá aí Tem proteção E tem algo Que chega Que vai te completar Mas é preciso Mas é preciso Continuar Desviar Das pedras As que forem Necessárias Pega pra você Que lá na frente Você usa Pra construir O teu castelo Tá bom? Mas Segue em frente Seria muito Pense Meu amigo e minha amiga Ainda bem Que tenha situações Imagina Passar por uma vida Apática Sem acontecimento Só o marasmo Não Tem que ter uns temperinhos Vai dar tudo certo Tá bom? Tem muita bênção Pra vocês E proteção É só uma questão Também De Saber Né? Que tem coisas Que é melhor Deixar no passado Não mexe Pra que ficar Né? Cutucando E se não sabe cuidar Não merece ter Vamos meus amigos E amigas A quem se conectou A Jasper Vermelha Vamos juntos Nesse momento Essa revelação Forte Pontual E certeira Para as próximas 48 horas Vamos juntos Quero agradecer O seu like A sua inscrição Gratidão Como compromisso Trazemos sempre Diariamente Um conteúdo Produzido Especialmente Pra vocês Agora Nós vamos A segunda leitura Ao final Da segunda leitura Tem a oração E aqueles Que desejam Participar Dessa oração Bastam Intencionar O nome Aqui abaixo Tá bom? Agora Vamos Fortes Pontuais Mais e certeiras Revelações Para as próximas 48 horas Você que se conectou Com a Jasper Vermelha Autoriza o plano espiritual Para que se manifeste E assim possamos Canalizar E assim possamos canalizar As mensagens Que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados Conosco Gratidão pela oportunidade E pela proteção Dos nossos anjos, guias E mentores espirituais Assim seja Assim é E assim está decretado Receba agora Essas revelações Fortes Pontuais E certeiras Para as próximas 48 horas Fica atento Meu amigo E minha amiga Não é porque Tudo está fácil Que tem que ser Vivido De uma vez só Tá? Para depois Você não ter Aí uma estáfia Ou ficar Dominado Pela ansiedade De eu quero tudo Eu quero tudo Eu quero tudo E não viver nada Por inteiro Tá? Pede para que vocês Tomem as decisões Façam as escolhas E sigam esse caminho Por inteiro Por completo Com verdade Não adianta Querer abraçar O mundo Porque você vai Acabar não Aproveitando nada Então é melhor Você saber Canalizar a energia Diretamente naquilo E ter um resultado Satisfatório Do que se multiplicar Em cinco E não conseguir Ter o resultado Em nenhuma das opções Porque acaba Que você não se entregou Em nenhuma das opções Você fez tudo Meia boca Porque não dá Para ser Unipresente Essa dádiva Não é nossa Tá? Então saiba Escolher Para canalizar A tua energia Para que você Tenha A satisfação E a recompensa Esperada Tá? Se você Quiser Agradar A todos Quiser Viver Todas as opções Porque haverão Oportunidades Você vai acabar Não tendo A consolidação Em nenhuma Então é para Controlar A ansiedade É para Ter A escolha E seguir Nela Firme Ter o compromisso Tá bom? Porque aí a vitória Se materializa E você sai Muito satisfeito Muito satisfeita Com a sensação De que sim Valeu a pena Sim Queria ter feito Mais Sim Mas o que eu fiz Eu estou fazendo Muito bem feito Posso Conseguir Delegar Para uma outra Pessoa Fazer Né Para pelo menos Eu conseguir tirar Pode Isso aí sim Tá? Isso aí você pode Tentar Traçar Estratégias Para realmente Dar uma potencializada Claro Mas eu estou Dizendo No sentido De Firmar Três Compromissos Dentro De uma Hora Sendo que Dois São no Mesmo Horário Um Não vai Um Vai ser Deixado Para trás E aí A sua Palavra O seu Nome Entende? Então tem Que fazer As coisas Certas Tem que Planejar Certo Para fazer Bem Feito Para realmente Depois Ser Valorizado Reconhecido Divulgado O que quer Que seja Às vezes A pessoa Quer que seja Com você E não Com a pessoa Que você vai Sugerir Ou tem Coisas Que não tem Como não Ser Com você Aí Não dá Para ser Onipresente Tá Se você Pudesse Se Dividir Em mil Com certeza Porque Pessoas Aqui Muito Ativa Muito Proativas Mas Tem Que Entender E escolher O que É prioridade Para você Saber O que Que você Quer Acolher Lá Na frente Então O que Que Realmente Vale A pena Você Dedicar A tua Atenção Nesse Momento Então Tem que Ter a Estratégia O planejamento Para que Tudo Dê Certo Tá Bom Se Multiplicar Você Não vai Poder É Muito Forte Essa Mensagem Aqui Nessa Mesa Aqui Com Relação A Isso Tá Bom Tem Gente Querendo Aí Tá Aí Eu Vou Vou Tenho Cinco Compromisso Vou Fazer Os Cinco Porque Eu Não Quero Deixar Para Aquela Outra Pessoa Aí Meu Amigo Minha Amiga A Ganância Pode Ser O Calcanhar De Aquiles E Lá No Final Não Adianta Atrasar Quem Nasceu Para Vencer Então Não Adianta A gente Eu Não Quero Que Essa Pessoa Consiga A Vaga Que É Minha Não É A Questão Do Querer Se É Para Ser Se Vai Ser Entende Isso Também Ninguém Rouba Lugar Ou Ninguém Rouba Ninguém A Pessoa Vai Porque Quise A Pessoa Fez E Concretizou E Teve Elogio Porque Teve Competência Para Isso Com Você Também Tem As Suas Competências Então 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 Tem Energias Que É Bom A Não Carregar Com A Gente Principalmente Essa Falsa Sensação De Domínio Domínio A gente Tem Pela Gente E Outra O Que É Para Ser Nosso É Se É Para Ser Se 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 Outras Dez Pessoas Se É Para Ser Se 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 não é daquilo, é a tua visão e não a visão da pessoa tá? então, pensa nisso com carinho, tá? e vai até onde o braço alcança nessas próximas 48 horas, porque você fazendo bem feito você multiplica agora, querer se virar em mil ainda fazer tudo pelas coxas, no final você não vai ter um feedback positivo e aí podem se fechar portas e no final não ter nada então tem que ter cuidado com a ganância tá? mensagens entregues aqui, fortes, realmente foi forte foi porque oportunidade tem caminhos tem então faça bem feito aquilo que você vai se propor a fazer e se tá vendo procura é porque você é competente é capaz a melhor propaganda é o boca a boca então estão falando bem de você as pessoas estão regressando estão retornando então vai continua e esquece os outros não entra nessa pira não entra nessa noia ah que fulaninho vai pegar ninguém pega lugar de ninguém não entra nessa nessas próximas 48 horas tá bom? o que é seu está predestinado a ser seu uma frase pra vocês vamos tirar aqui meus amigos amigos e amigas eita lele eita lele eita lele eita lele eita lele eita lele e amplifique o aqui e o agora e o agora e o agora você pode sim fazer uso de recursos técnicos pra né potencializar com certeza mas só pensa que né como foi dito não dá pra também tá em todos os lugares usa aí também as ferramentas que você tem ao seu favor e amplifique as suas conquistas tá bom? o baú cigano traz pra vocês às vezes até pessoas como você precisam de ajuda não tenha medo de perguntar e pedir uma força extra afinal se não pedir a ajuda não virá e se pedir além da ajuda poderá receber até um pouquinho de amor tá vendo? não fecha as portas não fecha as portas e cogite a oportunidade de você contar com alguém de sua confiança assim não quer dizer dar cinco oportunidades eu só posso fazer uma não presta também ajuda de pessoas que se você sabe que pode ali dar um auxílio vai também nessa tá? só não se sobrecarrega porque uma hora a conta chega tá? meus amigos e amigas agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco não é o não fazer é o fazer e fazer bem feito tá? agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco nós vamos agora a nossa oração de libertação aqueles que deixaram o nome aqui abaixo vamos juntos nesse momento agradeço o seu like a sua inscrição nós temos essa produção de conteúdo diária visando sempre atender a todos com muito amor carinho e respeito vocês que estão aqui conosco todos vocês são importantes gratidão a vocês que partilham conosco nessa jornada de evolução todos os dias aprendizados e sempre seguindo em frente sabendo que hoje hoje está sendo já melhor do que ontem mas o amanhã será incrível sempre vamos juntos ao nosso momento de oração Senhor maravilhoso grande é o teu poder venho a tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar creio Senhor que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor nem pratique atos de violência entrego essas pessoas em tuas mãos tiras de perto de mim que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome tua justiça e o teu poder senhor jesus pai criador do universo celestial senhor deus também vim pedir a ti que me ajudes não consigo superar o vazio que tenho na alma meus pensamentos minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia sinto que minha vida não tem sentido às vezes penso que minha vida foi um acidente sinto-me tão sozinho tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar sinto medo tenho dúvidas não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente vejo as pessoas adoecerem envelhecerem morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar essa situação me assusta ouvi dizer que os que te buscam te encontram não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo Deus preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo dai-me forças desperta em minha esperança livra-me salva-me brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz quero aprender a crer quero viver de verdade ouve-me ó Deus dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer enxuga as minhas lágrimas ensina-me a sorrir faz-me sonhar com as crianças e esperar o melhor que vem de ti obrigado Senhor em nome de Jesus assim será manifestado Senhor peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra pois quero pedir ter auxílio meu Deus me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução esses compromissos estão tirando o meu sono não tenho sossego Senhor preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado por isso creio que suprirás minha necessidade creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente confiante em teu amor e em teu poder sei que minha oração será atendida eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade amargura amago ou ressentimento eu limpo meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraio para mim tudo que preciso e que me auxilia na caminhada minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvidas dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora assim seja assim é e assim está decretado desejo luz sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco orar é conversar com Deus neste momento tenha certeza que ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você tenha fé tenha esperança cabeça erguida e siga em frente você é digno das vitórias de Cristo de Deus em sua vida por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem a oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus a ciência e a tecnologia possibilitam a nós os homens um salto na qualidade de vida no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais porém nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério pelo sagrado pelo intangível dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual a oração promove esse crescimento na oração seus erros se revelam seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga o homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder a oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus é na oração que Deus nos escuta é nosso momento de intimidade com o criador do universo o homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda a obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do Clarividência online tchau tchau